Watch Now, Bella's Special Community, the annual Martha's Vineyard Agricultural Fair. Assista agora o especial da Bella da Feira Anual de Agricultura de Martha's Vineyard. Enjoy! Watch Now! O tema da feira deste ano é ver a ovelha na feira. Every year, the agricultural fair in West Chisbury brings so much fun to Martha's Vineyard community and visitors. Much to see and enjoy! Todos os anos, a feira agrícola em West Chisbury traz muita diversão para a comunidade visitantes de Martha's Vineyard. Muito para se ver e desfrutar. Blue Ribbon to all! Fita azul para todos! It's very good to be here! É muito bom estar aqui! Hi, everybody! This is Kate Taylor, and Bella and me, we're at the fair. As you can see, we're having a grand time, and you've got to come down, and next year, you have to make something and enter it in the fair. We need all of you to enter your beautiful creations in the fair, okay? So, we want to see them, because we want to see them, and you must share them with your community. Yes. Okay? Can I call Grace Ball next? Yeah, yes, really think about it, and think about entering something in the fair, because we need the whole community to be involved. That's right. Okay? Good luck. Thank you. Let's keep enjoying it. Yes, let's keep enjoying the fair. See you at the fair! Absolutely! Bye! 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 Música Alan Rainville From Norwich, Connecticut That's wonderful, welcome to Martha's Vineyard Thank you for having us Absolutely, how are you doing, Brick? Brick's going to have a little grass Mmm, delicious Here they are Let's say a special hello What a fun Aqui estão elas Vamos dizer um olá muito especial Animals are very popular at the fair It's a great opportunity to connect with them Mas são muito populares É uma oportunidade ótima Poder conectar com eles na feira Música 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 . . . . . . . . . A feira agrícola em West Chisbury acontece em quatro dias emocionantes. A comunidade e os visitares vêm juntos em um dos melhores eventos do Marthas Vineyard durante a temporada de summer. A feira agrícola em West Chisbury acontece em quatro dias excitantes. A comunidade e os visitantes se reúnem em um dos melhores eventos de Marthas Vineyard durante a temporada de verão. O primeiro dia da feira de agricultura em West Chisbury está cheio de energia, diversão e muita luz do sol. É muito especial estar aqui na feira anual de agricultura de Marthas Vineyard. Ano que vem tem mais! It's very special to be here at the Marthas Vineyard Anual Agricultural Fair. Next year there is more! Tchau tchau! For now and thanks for watching! Obrigada! O homeço A comissão A comissão Cora de Marcos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL